Três coisas que todo iniciante na fotografia precisa. Sim, é possível tirar fotos incríveis com o celular, mas eu preciso dizer a verdade. Existe uma distância enorme entre celulares e câmeras, e mesmo o último modelo do melhor fabricante é bem inferior. O que você não sabe é que existem câmeras DSLR como essa, bem mais barato que muito celular. Se você busca uma foto perfeita, com nitidez cristalina e mais, você precisa de uma câmera DSLR ou mirrorless, que te possibilita um trocar de lente. Você não precisa investir em lentes no começo, e a do kit, além de uma capacidade ótica excelente, ela é ótima para retratos, paisagens, urbanas e por aí vai. A segunda é ferramentas de edição fotográfica. Eu recomendo Lightroom e Photoshop. Eu sei, só de pensar nesses programas assusta, mas acredite, a dificuldade está no método de ensino. Eu passei por muitos métodos engessados, por isso eu tento passar meu conhecimento de uma forma simples e prática. E a terceira e mais importante é conhecimento. Fotografia não é o equipamento que faz, como muitos pensam. Quem faz a foto é o fotógrafo. Siga o Truco para mais dicas e boas fotos pra você!